Olá, pessoal! Olha só, eu tô aqui hoje pra contar um pouquinho pra vocês do que vai rolar nos próximos capítulos da novela Força do Querer, da Gloria Pérez, no horário das nove, lá na TV Globo. Mas o que eu quero falar pra vocês, pra começar esse bate-papo, é falar que a novela realmente tá cumprindo aquilo que ela tá prometendo. Nos próximos capítulos, o Rubinho vai se tornar um verdadeiro criminoso. Aliás, ele já se tornou um verdadeiro criminoso. Mas a Bibi, a sua esposa interpretada por Juliana Paz, vai se aproximar cada vez mais dos crimes cometidos pelo marido. Com o Rubinho na cadeia, ela não vai pensar duas vezes e quem vai ajudá-la, é claro, é o Caio, interpretado por Rodrigo Lombardi. Só que no meio dessa ajuda, o Rodrigo Lombardi, que é o Caio, na novela, vai acabar confundindo as coisas. A gente sabe que ele continua muito apaixonado pela Bibi e que ele não conseguiu esquecer o amor do passado que eles tinham. E por isso mesmo, ele vai acabar dando um grande beijo na Bibi. Eles vão estar juntos lá em uma cena, na casa da Bibi, vão estar falando sobre o julgamento do Rubinho, quando ele vai tomar a atitude de beijar a Bibi. É nesse momento que ela vai retribuir, mas depois ela vai afastar o Caio e dizer que aquilo é uma verdadeira loucura. Ele, por sua vez, vai dizer que ela está se aliando a um homem criminoso, que vai abrir o próprio escritório, vai ser uma grande advogada e que tem todo o futuro pela frente. E que, por isso, esse então seria o momento dela e ele terem um novo momento, uma nova oportunidade para viverem esse amor reprimido. Só que a Bibi, mais uma vez, vai dizer que apesar de amar o Caio, ela tem uma paixão doentia, uma paixão louca pelo Rubinho e que, por isso, não aceita essa história de ficar com ele. Ou seja, nos próximos capítulos tem um revival, tem um beijo entre os dois, mas o que de fato acontece é que o Caio, mais uma vez, vai ficar chupando o dedo em A Força do Querer.